A CIDADE NO BRASIL E abri um bordel Ali na Alvinda Liberdade com mais 4 sócios A Brígida A Lola Como é que era a outra? Não se pode dizer as neiras, para não? Então não posso dizer o nome dela Não posso mas depois procuro no facebook Fontei comigo ali atrás e dou-vos o endereço Pronto, aquilo deu pó torto Entretanto tivemos alguns clientes que Pá, não me chamava a atenção A Azai também começou Começou a fazer bisturias As nossas casas de banho não estavam em condições Nós bem tentávamos mas não conseguimos Os clientes insistiam que era com a Dora E que era toda a hora Atenção, eu sou a Dora mas orem para mim Comigo não é toda a hora, por amor de Deus Mas foi complicado, basicamente esta é a minha história Fiquei em Lisboa depois, não é? Já vos disse o nome do bordel Não sei, não sei se disse Não disse É um bocado estranho, é Xiribeca Xiribeca é um nome estranho, é horrível Xiribeca Depois vi Ali Corbeirão, vou aproveitar, tem que ser Álcool Entretanto cheguei aqui, começaram a oferecer álcool Eu estava ali com meus colegas, estávamos a falar sobre viagens Eu pensei, pá, não posso ver Não posso, não posso ver Tive que me aguentar, entretanto aquele senhor de t-shirt verde Que estava aqui a fazer imitações, levou-me para casa bem Isso assim, encostou-me à parede Pá, rasgou-me os pedões das calças todos Entretanto ainda fui ali a Azar a buscar umas calças Rasgou-me os pedões, apertou-me a boca Eu disse-me assim Vai ter que ser, pá, espetou-me uma morangózca Eu estou aqui a dizer coisas sem sentido Pá, não compreendo, há coisas que eu realmente não compreendo Ele virou-se para mim, ainda me deu uma piada Ah, esse espantoso do jeitinho que tu és e não sei o quê Espantosa ao calças Rasgaste-me os pedões todos e o que é que eu faço à minha vida? Pá, vi-me embora, extremamente chateada Estava pronta a ir-me embora, como vocês viram Eu vi-me embora, estava chagidíssima Se não fosse ali o Psyco Não, não é Psyco, como é que tu chamas? Francisco, não, não é Francisco? Frederico, exatamente O Frederico agarrou-me e disse-me Não, vais curar o teu trauma Vais ali falar no microfone E realmente tive isso que eu vim fazer Peço desculpa, quem bebe tem que assumir E eu realmente bebo Peço desculpa E aí E aí E aí E aí